A CIDADE NO BRASIL Onde os olhos se fecham para ver e sentir outros mundos, porque definitivamente não estamos sós. Onde Deus se apresenta em seu trono a nos impelir a evolução sem receios. Imagine um lugar onde a paz não se esconde e o tempo não calcula o instante do pedido. Onde o coração solta a voz e agradece por seu tesouro mais raro e mensurável. Imagine um santuário abastecido por orações de toda a fé. Onde se pode viver o infinito da existência pelas mãos do Cristo vivo universal. Imagine um altar em que a intimidade se abriga e a fonte realiza milagres sagrados. Onde a energia pulsa, emana e refaz em todos os tons de cores benditas. Um lugar para sentir-se filho pelos caminhos sublimes de sua arte. Onde a religiosidade demonstra sua face mais legítima ao desvendar a eternidade da vida, muito além dos mistérios do fim. Imagine um lugar onde até suas pedras conclamam que Deus é espírito. E que somente importa adorá-lo em espírito e verdade. Para além da imaginação, um lugar que o convida a manter viva. A chama de sua essência espiritual. Conseguiu imaginar? Então venha conhecer, pois ele o aguarda de coração aberto. Templo da boa vontade. O templo do ecumenismo divino. Templo do ecumenismo divino.